Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para esclarecer uma das dúvidas mais frequentes. Qual tipo de capacitor correto para se usar em um drive de corneta? E para esclarecer a dúvida de vocês, é algo bem simples. Vai depender muito do driver que você usa no seu som. Eu tenho aqui exemplos de 4 capacitores, cada um com sua capacitância. O primeiro, que é este aqui, tem um valor de 4,7uF. Este tem de 10uF. Este de 22uF. E este de 47uF. Então pessoal, deixa eu explicar para vocês. Quanto maior for o valor da capacitância, mais alto a sua corneta vai falar. Então, se eu colocar um capacitor de 47uF, ela vai falar muito. Porque ele vai liberar mais frequências, vai liberar mais corrente. Ela vai falar bem mais. A condensação dele é bem mais elevada do que este de 4,7. Ele vai comprimir muito o áudio. Ela vai falar muito baixo. Eu, particularmente, no meu som, eu uso este de 10. Já está de bom tamanho. Minhas cornetas que eu uso no meu som, é a da Selenio, a D250. Tem uma ótima eficiência e qualidade sonora. E para mim, já é o suficiente. Outra dúvida também, pessoal, sobre a questão da polaridade. É muito importante também você saber utilizar a polaridade. Lembrando que o lado negativo vai ser a entrada. O lado negativo é onde tem esta faixinha branca. Este sinalzinho de menos. Esta é a entrada de áudio do sinal. E a saída, posteriormente, vai ser do lado positivo. Que é o lado que não tem nada, certo? Use ele em uma distância mínima de 10 centímetros do seu drive de corneta, certo? Porque aí evita muitos danos, certo? E qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, tá ok? Que eu irei esclarecer sobre esse assunto e muitos mais, tá ok? Então, é isso. Por hoje é só. Para o vídeo não ficar tão longo. Até a próxima. Fui e valeu!